Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar para vocês quais são os meus 5 batons preferidos do momento Então eu espero muito que vocês gostem Então deixe seu joinha e se inscreve aqui no canal E não sai sem deixar aqui nos comentários qual foi o seu batom preferido E de me indicar um batom novo também, porque eu adoro comprar batons novos E é sempre bom ter indicações de outras pessoas, tá bom? Então vamos lá conferir quais são esses 5 batons preferidos Em quinto lugar, esse batom aqui da Colos Ele tem acabamento cremoso, olha a cor dele é essa aqui É uma cor muito linda, é o número 506 Emoção E ele é lindo demais, demais, demais Eu vou fazer aqui para vocês verem a cor Olha, olha que cor maravilhosa Eu uso muito esse batom E ele tem um acabamento bem, assim, não é mate, né? Ele é cremoso, mas é um cremoso confortável, sabe? Não fica aquela coisa pegajosa, grudenta e irritando ao longo do dia Então eu gosto muito desse batom da Colos Eu ganhei na Beauty Federal no passado, ganhei da marca E eu uso direto esse batom Muito bom ele Em quarto lugar, esse batom líquido vinil aqui Da Quindice Perenice Ele tem um tom de marrom maravilhoso Inclusive é ele que eu estou usando agora, olha Vou passar aqui na mão para vocês verem também Ele é um batom que não seca, né? Ele fica com esse acabamento brilhoso Porque ele é um batom vinil Mas fica lindo É um tom de marrom que cabe com vários tipos de maquiagem Então eu estou usando sempre esse batom Vou passar aqui do lado para vocês verem Olha A cor dele, que linda Em terceiro lugar Um batom que, olha Quanto tempo que eu já tenho esse batom Ele é da Maybelline Esse aqui, ó A embalagem dele é assim A corzinha dele Até lembra um pouquinho o primeiro da Colos Vocês podem ver que ele já está bem usado Esse aqui é a cor 105 Cor 105 de Vando Ele também é cremoso É da coleção Color Sensational Da Maybelline E eu amo essa cor Olha isso Que cor mais linda Vocês vão reparar que as cores, assim São bem parecidas Mas realmente são os batons que eu mais uso Olha Ele é essa cor aqui Em segundo lugar Esse Gloss Labial aqui Da Quindice Berenice Que eu tenho usado muito, muito, muito Ele tem esse tom rosinha Que é super fofo E às vezes eu uso só ele Eu nem passo batom Só passo ele mesmo por cima da boca E fica muito lindo Eu tenho outro Gloss desse Que é marrom Mas eu gosto muito desse rosinha aqui Eu acabo usando mais Às vezes não passo nada nos lábios Só passo Gloss E fica aquela boca assim Com um arzinho de saúde E dura muito Esse Gloss Eu adoro ele Vou passar aqui também Pra vocês verem Ele tem uns brilhinhos Então quando você passa só ele, sabe Fica muito lindo, olha Eu tenho usado demais esse Gloss Então assim Quem tá atrás de Gloss Porque o Gloss tá voltando com tudo Esse Gloss Labial aqui Da Quindice É muito, muito bom E em primeiro lugar O meu preferido É o que realmente Disparado É o que eu mais tô usando É esse batom lápis aqui Também da Maybelline Dessa marca Dessa linha Extreme Matte Essa cor aqui É a cor 20 Não duvida Ele é matte Em lápis Ou seja, muito fácil De você passar Tem uma cor maravilhosa Olha isso, gente Que cor mais linda Que esse lápis batom tem Eu tô viciada nesse lápis Eu uso muito, muito, muito Eu tô até precisando Fazer ponta E todos esses batons São batons bem baratinhos São batons super acessíveis Que duram muito E que eu tenho usado muito Então por isso Que eu resolvi trazer aqui pra vocês Quais são os meus 5 batons Preferidos do momento Vocês podem ver Que a gama de cores É bem parecida Porque eu gosto mesmo De batons assim Entre o rosa E o nude Marrom Eu não sou muito De usar batons muito diferentes A não ser que a ocasião peça Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa aqui embaixo Qual foi a sua cor de batom preferida Me indica um batom novo Ou algum produto Que você queira resenha Inclusive esses batons Se você quiser resenha De algum deles Um beijo E até o próximo vídeo Tchau